Bom dia, boa tarde e boa noite. Depende do horário que estará vendo este vlog. Jardim das Américas, este bairro. Saí de casa cedo para me dirigir ao hospital Erasto Kettner. Onde pedi para ser feita uma biópsia de algo que saiu em minha perna e fiquei meio com medo de que fosse um câncer. Então fui para lá, me encaminharam para lá e aí estou indo agora buscar o resultado desta biópsia. Este bairro é um bairro muito bacana. Estou indo em direção ao hospital e a minha produção aí atrás, minha esposa, está fazendo o vídeo. Vamos então ao hospital. Aí já estamos adentrando, né? Portaria do hospital. Erasto Kettner. Aí vem pessoas de todo canto, de todo lado, não só do Paraná, como de todo o Brasil. O Brasil é um hospital de referência em várias especialidades. Hospital grande, muito bonito. Uma aparelhagem de primeiro mundo, né? Estou eu, ó. Me dirigindo agora para o setor de especialidades. Vou passar por um estacionamento. Eu brinquei com minha esposa aí, né? Ela estava fumando. Novamente, o hospital Erasto Kettner. Veram o resultado da minha biópsia. Com um carocinho na perna. Mas Deus é maior do que tudo isso. Ok? Olimpão que é o que tudo isso. Olimpão que é o que tudo isso. Olimpão que é o qual. Bom dia ainda, mas não sei que horas você vai ver isso. Então, boa tarde ou boa noite. Estive hoje para uma confirmação da minha biópsia. Eu já sabia que ia dar negativo, mas o médico acabou de me dizer que a biópsia deu negativo para câncer. Então, eu quero te dizer para você, quando tiver algo na sua pele diferente, seja uma mancha e vá mudando de cor, procure um médico para você também ter essa certeza. E para você que está com essa doença maligna, é só ter fé naquele que tudo pode, nosso Deus. Tudo vai se resolver na tua vida como tem se resolvido na minha. Deus abençoe a todos e Ele é o poderoso Senhor, nosso Deus. Fui.